O governador, é normal o governador da oposição, de forma velhete, é um aprende, falar, até mais simular, entender os anuals. E eu fiz, até porque, agora, eu fiquei mais convicto e mais feliz nesta casa, porque uma coisa se continuou, todo governador, há de correr comigo. E aí, eu não vou ser debaixo pra quê? Porque eu ganhei o discurso. De que a estrutura física desta casa, em que pede a gente serve propriedade exclusiva na Câmara, mas até a dependência física, mostrava a porta da dependência administrativa, porque ela tem um quarto debaixo do Prefeito e a estrutura maior, todo mundo sentadinho, com ar-condicionado, graças a Deus, estão se proporcionando. E muitos, diziam que o povo não vinha. E eu disse, vem, vem, e hoje a casa me lotada, eu acredito que está aqui pra fazer assim. Porque, de acordo com o meio das convicções, senhores, mas falando de CPI, é um escopor vítima e a não consciência tranquila, de que o régimen, embora o régimen foi tratado da passada, mas hoje eu cumpri rigorosamente o régimen. E a justiça, talvez, vai dizer isso. Porque é pra isso que tem que deixar a justiça. Estou excitado, que vão questionar, e é normal. Agora, eu estou convicto, com a consciência tranquila, de que o régimen, eu vou fazer um pouquinho pra fazer parte forte, que o régimen foi cumprido hoje. Agora, senhores, isso não tira o direito de se criar CPI nesta casa. Desde que, dentro dos critérios régimenais, dentro dos critérios legais, quando estiver tudo dentro dos critérios legais, se vai se criar. Existem várias denúncias que precisam ser evitadas, já dentro. E eu não discordo. Eu até acho que CPI é a deva se estender a outros tempos, que esta casa faz conta que ele está vendo. Exemplo. Há mais de cinco anos, nós tivemos cargo de um sete e outro. A secretaria do Estado emitiu parecer, reprovando as contas, dizendo que o que foi recebido não foi aplicado. É o direito de CPI. É onde está o dinheiro que foi aplicado. O dinheiro não é para todo. Devemos abrir CPI também, na casa, dentro dos jardins legais, porque ele não recebeu o dinheiro do posto do saboteco? Ele não foi feito. Devemos abrir CPI para saber quem levou os computadores da escola depois da eleição. Devemos abrir CPI para saber para onde foi 20% de cada OBS que foi retirado, coincidentemente, coincidentemente, no período da eleição sem licitação. E o prefeito atual gestor, assumiu a responsabilidade concluída. Mas não devemos saber para onde foi tudo. É um direito nosso. Assim como as legalidades que podem feitas, devemos aplicar. Devemos iniciar no CPI para saber aonde foram as maneiras que ao final do governo foi inserido pela luta. Devemos iniciar o programa. Devemos iniciar o CPI para saber aonde está realmente o dinheiro do concurso público que for a rede de etapa e de pau ilegal, inclusive, a juíza deve ter de boa forma. Então, senhores, esta casa precisa revisar sem passões políticas. Aqui nós somos eleitos para atender a atuação pública. E tudo que é o nosso país deve ser certificado, deve ser questionado, deve ser observado. Mas nós não podemos se mover a paixões políticas de a poder. Inclusive, lógico, o eleitor que vem aqui, ele vem com um objetivo. Ele vem ouvir o que o lado quer dizer ao que o outro lado quer ouvir. Mas é normal que é um processo administrativo. É no canalítico. E eu parabenizo o público. Porque atendeu a nossa vida. Então, senhores... Falta um minuto aí. Então, senhores, eu concordo esta minha fala para dizer o seguinte. O município de Poção de Terras nasceu agora. Foi emancipado em 2003. Senhoras, nós temos mais de 50 anos. E eu desafio, mas não estou abaixo. Eu desafio para um prefeito, o doutor Guilherme, o líder de governo, que mais estará no município como mim. Se perder nenhum recurso, vamos verificar se for realmente, definitivamente aplicado. Independente dessas, e fazer as condições necessárias. Agora, que eu, o bom prefeito que mais trabalhou, isso ninguém pode escolher. Eu me lembro da história de uma bachada. Eu me lembro da história de uma bachada. Obrigado. Eu me lembro da história de uma bachada, de uma bachada aqui na região. Sabe perfeitamente. Que a cozinha e o colheiro era tudo bachada de água. E isso que me desce muito, na época, o juiz... Estou me colocando. Estou me colocando. Estou me colocando. Isso que me desce muito o juiz, inclusive, fez uma pega ao gestor. Estou me colocando. E hoje, na tarde, a gente deve estar em ordem. No colégio, esplenamente maravilhoso. Tendo que essa peça venha se cumprindo. E vencer. Vem sofrer com a população. Não é de poder de crescer, não. É pelas nossas consequências. E ela também faz parte disso. Então nós devemos repetir, sem machismo. Devemos repetir com convicção. Portanto, os senhores. Essa é a reflexão que eu vejo. Precisamos analisar, sem paixão e em paz em nosso coração. Presidente, é muito bravado a pé. Bravado a pé. O cara é esse é o que tem que morrer. Tem que fazer isso aí.